Vamos iniciar uma partida desse jogo. Vamos iniciar uma partida desse jogo. Vamos iniciar uma partida. Até agora, não apareceu sabe o que? Laude Braddock recebeu pacote gelido na diamante e foi ali. Isso que apareceu, Laude Braddock. Vai ter que vermelha. Calango! O nome é calango. Mas eu não diga nada. Tu tá aparecendo no YouTube, tu sabe disso, né? Aqui postei esse vídeo. Eu não postei. Toma. Tá tirando no azul? Tá tirando no azul? Uuuuh! Ai Não, ele tá demorando demais Que foi isso? Que? Que? Ok, vamos lá! Olha que coisa demorada! Mas ele tá suja! Que? 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 Não! Que? 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 NOOOOO Que? É ruim demais! Oh! Ah! Mano, esse cara do barulho vem dar água, ele já pegou Mano, esse cara do barulho vem dar a água Ai! Ai! Mano, esse cara do barulho vem dar a água Tô muito travado Travou demais Meu Deus! 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 Meu Deus!